O mercado informal, o desemprego e a criminalidade foram analisadas na primeira Assembleia Plenária Anual da CIASTE. Os bispos deixaram contributos para a resolução destes problemas. É contraproducente a perseguição ao mercado informal sem oferecer medidas alternativas de sobrevivência. O financiamento do Estado por meio dos impostos cada vez mais galopantes e agressivos está a sufocar e a matar as pequenas e médias empresas e a prejudicar demasiadamente as franjas mais desfavorecidas da sociedade. Pelo que os bispos apelam para que se reveja com urgência a atual pauta aduaneira. A Igreja ainda de opinião que os recentes concursos públicos realizados no país, em particular no setor da educação, registaram muitas irregularidades. Apesar de todos os investimentos que têm sido realizados pelo Executivo no setor da educação, ainda há um grande número de crianças fora do sistema de ensino. Os recentes concursos públicos realizados no país demonstraram claramente as graves e perigosas debilidades do nosso ensino superior. Os bispos reconheceram os esforços do Executivo na reconstrução de estradas para facilitar a mobilidade dos cidadãos, mas afirmaram que a má qualidade do trabalho repete-se constantemente. Entretanto, os bispos verificam com apreensão a repetição dos mesmos erros de um passado recente, constradas sem muita qualidade, que terão de ser novamente reparadas, retirando a possibilidade de se estenderem os ventos da reconstrução para outras localidades que nunca tiveram esta oportunidade. A primeira Assembleia Plenária Anual da SIAST decorreu de 13 a 20 do mês corrente em Luanda e contou com a presença de todos os seus membros e, em particular, com a presença do presidente da organização religiosa, Dom Filomeno Vieira Dias.